No caso do X, o fato de o dono da rede social ter uma posição política muito clara, apoiadores, políticos que o apoiam, políticos que ele apoia e políticos que ele pretende não ver bem-sucedidos em sua disputa eleitoral, isso pode ser um agravante, nesse caso, do X especificamente? Para o X especificamente, ele conseguiu mudar o formato de distribuição de informação nessa rede. Então houve uma polarização muito grande e, vamos dizer assim, entre direita e esquerda, grande parte da esquerda deixou o X e deixou o X mesmo antes das sanções promovidas pelo Superior Tribunal Federal. O dono da rede, ele é muito poderoso e muito influente e ele tem interesses muito claros e ele disse abertamente que ele vai utilizar a plataforma para ajudar na candidatura de um determinado candidato. E a forma como as pessoas hoje reagem dentro do X faz com que um lado tenha voz e o outro lado seja quase que absolutamente suprimido. E isso é muito ruim quando a gente fala tanto em liberdade de expressão quanto no consumo das informações. Para nós que consumimos informações em diversos canais diferentes, agora com a migração dessas pessoas para outros canais e está muito mais pulverizado, a gente tem que procurar a fonte da informação em diferentes canais. Antigamente a gente consumia tudo de dentro do X, antigo Twitter. Agora a gente tem que procurar em outras redes como Blue Sky, Noster e outras redes que o pessoal acabou migrando justamente pelo fato de não ter mais voz dentro do X. O que é que é que é que é que é que é isso?